Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje será um vídeo dedicado aos samurais. Eu separei aqui quatro mangás com temas samurai bem interessantes. São quatro edições que eu gosto bastante. E falar um pouco também sobre a importância do termo samurai para a cultura japonesa. Bom pessoal, já tem um tempinho que eu quero gravar esse vídeo a respeito dos samurais. É algo que pertence à cultura japonesa, é riquíssima a informação. Então eu fiz um breve resumo sobre o assunto e irei abordar nesse vídeo. Também separei quatro mangás que eu considero indispensáveis se você curtir esse tema samurai. Mas lógico, existem muitos outros mangás, inclusive que já foram publicados aqui no Brasil. Mas esses são considerados os meus preferidos. Vagabond, eu tenho aqui a primeira edição da Conrad. Eu tenho as edições da Panini também, mas essa aqui eu considero a melhor edição. Lobo Solitário, mangá que dispensa comentários. Lobo Solitário, ele é muito bom e vem sendo publicado pela editora Panini. Roroni Kenshin, ou Samurai X, como vocês preferirem. E Braid, a lâmina do imortal. Então eu irei abordar um pouco sobre esses mangás. Antes de falar sobre os mangás, é importante frisar a importância que o samurai representa, que ele exerce para a cultura do Japão. O samurai representa um dos elementos mais marcantes da sociedade feudal japonesa, sua cultura e seu governo. Como personagem histórico, o intrigado código de ética que ele submete, os aspectos espirituais do budismo e as técnicas aprendidas na arte da guerra, reúne-se para transformá-lo em um personagem complexo, irresistível de ser utilizado nos mais variados contextos. Samurai significa aquele que serve. Assim eram conhecidos os membros da classe guerreira do Japão. A qualidade de samurai era hereditária, passada de pai para filho e abrangia desde guerreiros mais modestos a proprietários feudais e governantes de províncias conhecidas por daimios. Não se sabe ao certo quando surgiam os samurais, porém é certo dizer que eles assumiram o poder político do Japão com o governo de seus chefes supremos, o Shogun, nomeados pelo imperador. Bom, essa supremacia durou cerca de 700 anos, de 1192 até a era Meiji, quando em 1867 foi restaurado o poder político imperial. Os samurais tornaram-se uma classe privilegiada e da elite. O samurai podia portar duas espadas, uma grande e uma pequena. Com a espada longa, poderia decapitar qualquer um que infringisse a lei, a ordem ou os costumes japoneses. A espada pequena, caso tornasse um infrator, deveria cometer o seppuku. Bom pessoal, como eu já mencionei, este é um resumo bem rápido sobre essa cultura, sobre os samurais do Japão. Recomendo que vocês pesquisem, existem vários livros, matérias na internet que abordam o assunto. Bom, agora eu irei falar sobre Vagabond, aqui em Monsa tem a primeira edição da editora Konrad. Até o próprio autor, o Takihiko Inoue, já mencionou que esta é uma das melhores edições, uma das mais belas edições de Vagabond do mundo. Ela é muito linda, é uma pena que a Konrad tenha cancelado essa edição, edição número 14, se eu não me engano. Mas, recentemente, a editora Panini publicou os 37 volumes, uma H encontra-se em ato. Vagabond é baseado em um romance épico, escrito nos anos 30 pelo Eiji Yoshikawa, e é esse livro aqui. A editora Estação Liberdade publicou dois livros, existem outros formatos também, mas eu tenho somente isso aqui, eu acho que é a primeira versão, não sei, mas é um livro belíssimo que vai narrar as histórias do Miyamoto Musashi. A história começa na virada do século XVII, quando a batalha de Sekigahara define os rumos dos próximos 250 anos de história do Japão, como um período de paz e prosperidade. Shimen Takesu, que lutou ao lado derrotado da batalha, cria problemas ao retornar para sua vila, e acaba tornando-se um samurai hunt, agora com o nome de Musashi, desafiando os mais fortes guerreiros do país, para batalhas que se tornariam lendárias. E realmente as batalhas aqui é o que há de melhor, o Takeriko Inoue, o autor da obra, consegue passar um clima bem interessante a história, ao personagem, ao Miyamoto Musashi, então nós iremos ver bastante sangue, espada, pedrada na cabeça, sexo, não muito exagerado, mas teremos, enfim, o Takeriko Inoue é um gênio. Outro mangá que merece destaque, e é considerado por muitos o melhor mangá do tema, Samurai, é Lobo Solitário. Esse mangá vem sendo publicado, republicado, na verdade, pela editora Panini, ao total serão 28 edições, se eu não me engano, e cara, esse mangá, ele começou com preço aqui de R$18,90, e já está custando cerca de R$30,00, então é um mangá um pouco caro, mas eu acho que vale a pena ser lido, ser comprado. Lobo Solitário foi publicado originalmente no Japão, de 1970 a 1976, por dois grandes mestres, monstros e professores, importantíssimos também para a indústria dos quadrinhos japoneses, dos mangás Gozeki Kojima e Kazui Koiki, influenciou também Frank Miller, Rumiko Takahashi, entre outros artistas ao longo da história. Lobo Solitário é surpreendentemente realista nas emoções que reproduz, e num retrato que faz da vida no Japão durante o período Edo. As andanças do Samurai e seu filho os levam a testemunhar a corrupção da classe guerreira, e dos conflitos entre os senhores de terra e os camponeses, e num nível pessoal, o peso que a honra e as regras da sociedade japonesa impõem. Itogami, o protagonista da história, é frio no cumprimento de suas missões, mas por trás de toda esta seriedade existe sentimentalismo em Lobo Solitário. Isso aparece nos cuidados que ele tem com seu filho Daegoro, no desespero das pessoas que buscam a sua ajuda, e na noção de que batalhas são vencidas ou não, dependendo da determinação e a força de caráter. Mesmo sendo um honin, samurai sem mestre, e um matador de aluguel, supostamente deixando de lado a sua honra e os ensinamentos do Bushido, Ogami nunca perde certas qualidades que o tornam moralmente superior a todos que cruzam seu caminho. Bom pessoal, acredito que seja isso em relação a Lobo Solitário. É difícil dar uma definição, fazer um resumo sobre esta obra, porque ela é bastante extensa e bastante complexa ao mesmo tempo, mas se vocês tiverem a oportunidade, leiam Lobo Solitário, porque vocês não irão se arrepender. Outro mangá que eu gosto bastante, ao mesmo tempo ele é bem nostálgico, é Rural Nikenshin, ou Samurai X, como todo mundo conhece aqui no Brasil, porque ele foi publicado, por melhor, a animação veio para o Brasil com esse nome, fez bastante sucesso em meados dos anos 2000, e a editora JBC publicou o mangá com o mesmo nome, em 56 edições, em formato meio tanco, um formato que eu não gostava, o melhor, que eu não gosto tanto, mas ganhou uma republicação em um formato bem melhor, que é esta que eu tenho em mãos, e esta sim veio publicada com o nome de Rural Nikenshin, Clônicas na Era Meiji, entrando um pouco na história, nós iremos conhecer um andarilho chamado Kenshin Rimura, um ex-assassino a serviço da restauração do poder imperial do Japão, que cansou de viver entre rios de sangue e jurou nunca mais tirar a vida de pessoas. Kenshin carrega consigo uma sakabatou, espada com a lâmina invertida, e perambula pelas ruas do Japão até encontrar o dojo da Kaoru Kamiya, cuja garota acaba formando uma grande amizade e parceria, junto com o jovem garoto Yahiko e o Sanazuki Sagara, vivendo várias aventuras. Ele é muito habilidoso com a espada, e é dono do estilo mortal chamado Hitei Mitsurugi. Apesar de viver uma vida pacata, muitos inimigos do passado surgem buscando vigância, e ele precisa tirar sua espada da bainha e proteger seus companheiros. Além do mangá Huro Nikeshin ser uma brilhante obra, ela traz uma história sobre a cultura do Japão, é bem interessante porque é uma verdadeira aula, se você ler todas as notas do rodapé, você vai entender um pouco sobre a cultura, sobre a era Meiji. E por último, porém não menos importante, eu tenho em mãos aqui Blade, a lâmina do Imortal. Esse mangá foi publicado pela Conrad em meados de 2006, mais ou menos, porém foi cancelado. Muitas pessoas já tinham desistido da coleção como eu, ou tinham vendido as minhas edições, e quando eu penso que não, a JBC anunciou esse mangá em 15 edições, em um formato big, então aqui nós temos 400 páginas mais ou menos. Eu terminei de ler recentemente, eu acabei fazendo a leitura direta, porque até uma parte eu não conhecia, até metade da história mais ou menos, onde eu fui cancelado pela Conrad, e cara, gostei muito desse mangá, é uma ótima obra, irei falar um pouco sobre esse mangá. Bom, a história vai nos apresentar o protagonista, conhecido como Manji. Após servir por anos um senhor corrupto, e ter matado muitas pessoas, algumas inocentes, ele se rebela e mata seu próprio mestre, tornando-se um runi fugitivo. Durante a fuga, ele acaba matando 100 pessoas que estavam o perseguindo. Ele carrega consigo os vermes, chamados Kensenshu, que reconstrói seu corpo a cada dano sofrido, ou seja, ele é imortal. O Manji considera sua imortalidade uma maldição. Uma velha monja de 800 anos de idade, oferece uma espécie de um chá, que continha esses vermes, tornando-se o seu corpo imortal. Para se tornar uma pessoa comum novamente, ele precisa matar mil homens criminosos, e libertar-se desta grande maldição, segundo ele. Em um belo dia, perambulando pelas ruas do Japão, ele acaba encontrando uma jovem órfã, chamada Rin. Ela acaba o contratando como guarda-costas. Seus pais foram assassinados dois anos antes, por uma gangue chamada Ito Ryu, encabeçada por um líder que ela odeia, e busca vingança, e nada melhor do que um espadachim habilidoso, que precisa matar criminosos, para encontrar sua mortalidade. Além da história do mangá ser muito boa, o autor consegue fazer algo bem interessante, que é o traço, o desenho. Ele traz a junção do Nankin, com lápis, trazendo uma perspectiva bem diferente. Bom pessoal, é isto, mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, abordando um pouco sobre a cultura samurai no Japão, e alguns mangás que tratam-se desse tema. Curte, compartilhe, se inscreva no canal, não deixe de comentar. A sua opinião é muito importante para o crescimento do canal. Recentemente batemos a marca de um milhão de visualizações, é um número bem interessante, ainda mais em um país onde as pessoas não tem muito hábito de leitura, ainda mais quadrinhos. Então é isso aí galera, até os próximos vídeos, um abraço, fui!